Fala galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer a solução de um quarto pequeno que precisa de mais uma cama. É a cama retrátil. Acompanha aí que vocês vão ver. Isso resolveu o meu problema e pode ser que resolva o seu problema de espaço. Acompanha o vídeo. Vem comigo! É o nosso quarto, tá? Como vocês veem, é pequeno. Eu tenho uma cama que é king size, então ela ocupa muito espaço no quarto. Aqui o banheiro. O único espaço que eu teria para colocar a cama para não atrapalhar seria aqui. Mas ao mesmo tempo, a hora que eu fosse acessar sapateira, janela, aquela cômoda ali, você ia ter que ficar pulando as camas para poder conseguir chegar do outro lado. Então tá vendo isso daqui? Isso daqui é uma cama, tá? Ela tá recolhida, né? No suporte. Mas é uma cama. É uma cama prática, simples. Uma pessoa sozinha consegue montar ela, tá? Então minha esposa monta. Galera, é uma cama super prática de montar rápido, tá? Na questão de segundos, você deixa a cama pronta para a criança dormir, tá bom? Esse aqui é o pé da cama. Quando ela deita aqui, ela desce. Ela pode ter um apoio bem reforçado, beleza? Aqui embaixo aqui, ó. Vocês observam? Aqui embaixo é a dobradiça, ok? Que é onde ela apoia. Tá parafusado na parede, né? O suporte que seria o batente dela, né? Tá. Gente, foi eu mesmo que fiz. Então, de repente, você contratando um profissional para poder fazer, Talvez fica mais um acabamento melhor, tá? Mas aqui eu não visava tanto acabamento. Eu visava mais proteger o meu filho de não ficar com o colchão no chão, beleza? Ali eu tinha uma tomada, ó. Aí eu fiz um corte. Eu fiz praticamente sem ferramenta, né? Por isso que não ficou um corte tão bom. Mas enfim, ficou funcional. Que é o mais importante que eu queria, beleza? Galera, é isso. Tá? É uma cama que você mesmo pode encomendar essas madeiras na marcenaria. Você vai pagar bem menos. E você mesmo compra aí as ferragens e faz. Utilizei esse sistema aqui de travamento. Porque mesmo que ela fique rente à parede, É bom ela ter uma trava, tá? Senão só a sua criança pode ser que ela esbarra aqui e ela solta. Esse sistema aqui, ó. Foi comprado numa casa de ferragem, tá? É um imã, né? Então, na hora que ergue, ela trava. Ó, tá vendo? Eu coloquei dos dois lados, pra ficar mais seguro. Lá no outro lado também tem. Mas eu puxando de um lado, do outro já sai automaticamente. Então eu só faço... Só puxo por esse lado aqui, tá? E na hora de voltar ali na parede, ó. Ele já firmou já, entendeu? Totalmente seguro. Uma criança não consegue chegar aqui e puxar. Beleza, gente? Então assim, um sistema bem prático. E você, ó, tem espaço liberado. Galera, agora eu vou mostrar pra vocês como que é prático pra você montar essa cama, tá? Eu, minha esposa, a gente monta na maior facilidade, ok? Então como vocês já viram, é só desencaixar aqui. Na hora que você puxa, ela já solta. Desceu ela aqui, ó. Ergo o pé. Pronto. Tá apoiado no chão. Vem aqui. Colocou o colchão? A gente utiliza esse aqui de salsichão. Pra ele me encostar na parede dele. Travesseiro. A cama tá montada. Prontinha. Ó, pra criança deitar. E, gente, ele adora essa cama. Quer ver? Ó, vou chamar ele. Vamos ver. Hotel. O que foi? Deita aqui na sua cama. O papai tá gravando, ó. Ah, que horror. Papai segura. O papai tá gravando. Você gosta da sua cama? Sim. Ah, adora, né? Eu amo. Fica perto do papai e da mamãe. E é o que você gosta, né? Sim. E como que desmonta a cama? Como que desmonta a cama do hotel? Papai desmontar. É fácil? Sim. Gente, é muito fácil, muito prático. O papai desmontar. A gente vem aqui. Tira as coisas. Tirou o colchão. A gente só pega e ergue a cama. Pronto. A cama tá desmontada. E o espaço tá liberado. É só ser feliz. Fechou, galera? Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. Nós vamos estar sempre postando algumas curiosidades aí. E algo que possa ajudar você no seu dia a dia. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.